E aí e bora rapaziada já começa a live com gol de São Paulo hein e aí e aí e aí e aí e aí e aí e a vontade vou de São Paulo rapaziada aqueles pique 1 a 0 já São Paulo Eu tô falando que vai virar A vantagem diminuiu pra um gol A vantagem diminuiu pra um gol Um gol Apenas um gol, rapaziada 1x0 o São Paulo já Você, meu bem, se você estiver vendo a live Eu te falei, vai dar tudo certo Rapaziada Fala, tropinha Como é que vocês estão? Marcela Nascimento, vamos! O João Vitor da Marcela E aí, o Arthur Mielo vai dar São Paulo? Vai dar São Paulo, pô Ah, tudo respeito ao Atlético-Goianiense Gosto do Atlético-Goianiense Mas nada contra o Atlético-Goianiense Mas eu quero muito que São Paulo passe, mano Capo reto Porra, mas vamos lá, troca do carro Nunca torci tanto por... Não, já torci muito Não, na verdade eu vou torcer pro São Paulo Pro Rogério Cerno Eu estou ligado que não tenho nada contra ele não Mas também Tenho muito a favor, não Tá ligado? O trabalho do Rogério Cerno aí Não sou muito a favor, não Mas enfim, rapaziada Se o São Paulo for se classificar pra final hoje São Paulo tem que tomar cuidado com a zona de rebaixamento do Brasileirão O Rogério Cerno vai lá e esquece do Brasileirão Só de 1x0 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 Membro do Malvadão Aí É o seguinte Vai ganhar só de 1x0 Devido a... Devido a... Desculpa aí Como é que eu falo? 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 Devido a... Devido a... Devido a... Devido a... Padrigue! 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 O torcedor do São Paulo me diz Acredita, pô Ele tem essa Ele tem o espírito Ele tem o Patrick no time titular E se o Igor Gomes não tivesse saído E se o São Paulo não valorizar ele Ele vai vir pro Flamengo Marcos Braz Fica de olho no Patrick Marcos Braz Olho no lance Manda o Diego Alves pra ele Porque ele tá precisando de goleiro É o Pantera, pô É o Pantera, pô É o Pantera, pô Ele vai vir pro Mengão Pô Ele vai vir pro Mengão, pô Vai vir pro Mengão Gol do Patrick Flamengo vai de salto alto de novo Vai perder de novo Vai lá O time aprende com os erros Já de Tipo assim Flamengo Dessa vez não Dessa vez Vamos por calma Aquilo lá foi o O Renato Raúl Agora a gente tem um Dorival Vitor Mortar Quero ver essa comemoração Toda semana que vem Então Não, vai ter Claro Claro Mas só que Pô Vou até que Já me ensinei agora Vai ser gol do Pedro Vai ser um pouco diferente Não, não é nossa culpa Não, tá ligado Ele tá muito chato Pro Superbundo O cara não vê o gol Já quer fazer gol Pô O cara vê ali Já quer fazer gol Tá doido O cara é foda O maluco Ele já vê ali O cara já quer fazer gol Pedro Na corte ali Com essa mania Entendeu O cara nunca perdoa Nada Ele vê ali Já quer fazer gol Não importa o adversário Não importa o adversário Não respeita mais nada Então vai ser 1x0 só Em respeito ao São Paulo Com o gol do Pedro Tá bom? E ó O ombro do pai tá aqui Você sabe É isso, mano Dá saber Ô, 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 ô Na área limita a juíza São Paulo vai ser campeão da Sula O Flamengo campeão da Libertadores E o Flamengo vai enfrentar o São Paulo Na Recopa Porra Ah, eu voltava lá bravo Pra caralho Sim Falou que porra Isso aí nem é jogador Você nem é jogador Mas nem esperou Qualidade De novo São Paulo De novo São Paulo Que tinha qualidade Pra virar Esse jogo facilmente Vai pra discutir pontos Mais uma vez Na Sula Americana É, rapaz Vamos Pra aquele momento Onde o coração bate forte Gol do Reinaldo, rapaziada Gol do Reinaldo, rapaziada Vou cortar lá, rapaziada Gol, hein Não tem uma camisa de São Paulo Jogo exclusivo na Comebol TV Vale vaga na grande final Porra, valeu, o que é? Tá vendo o seu ouvido? É mesmo, os caras tem três rebaixamentos Minha luta não tem nenhum É o Vasco, o pior é forte O Vasco está na Série B, Cri Autoriza Dario Herrera Reinaldo respira fundo O Reinaldo Renan bate as luvas Reinaldo autorizado com o gol Bateu gol 1 do São Paulo Tá lá, rapaziada 1 a 0, hein 1 a 0 Reinaldo erra Tu, tu, tu Tia, agora é o goleiro de São Paulo Como é que o técnico de São Paulo É um goleiro, é nomado E os caras são bons assim Mas na indicação Vem pra conversa, o Wellington Capazes indicar o São Paulo contratar o Arão 2 do gol Galvão Felipe Alves é o nome dele É envolvente gigante É canhoto, bateu E Felipe Alves Não vai fazer não O Wellington Rato O Wellington Rato Toma distância Ele é o que? O que é a distância? O que é a canhota? O Wellington e Felipe O Wellington autorizado Pegou Olha lá, Felipe Olha lá, bateu fraco E pegou Filha da mão Com frieza E com extrema categoria e qualidade O Wellington Rato empata o jogo Tudo igual no Nourinho Ai, esses caras ficam batendo Pena com esse dia Não, olha lá Aí o cara tem que desligar A bola também É mais fraca É Como é que ele bateu? Vem pra cobrança Agora é equipe do São Paulo Acostumado, né Bateu pênaltis Dois pênaltis batidos Olha o carcaço Um de cada lado Um a um Rapaz Quem que é agora? Pô, mano Quem deixar o jogo aí pra isso, né Os pênaltis Pra que, né Podia ter perdido já Vem aí nem pra cobrança Caleri 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 É igual o Pedro Bateu no pênalti É igual o Pedro Bateu no pênalti É, mano Caleri Alforizado Caleri Para o São Paulo É, que ele não falou melhor A próxima parada É cardíaca Vai dar tudo certo Calma Calma que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Porque o São Paulo vai ser campeão Da Sul-Americana Tá maluco É, que ele vai comemorar o título Com você Mas vai ver a final da Da recop Que o São Paulo vai ser campeão O meu vai ser campeão Aí no final da recop Ombro pra chorar aqui, tá Estão conseguiram participar Baralhas São Paulino Baralhas Ó, ó Que barulho São Paulo Para o Atlético Pegou Baralhas e Felipe Felipe Baralhas Bate as burras Autorizado Baralhas Bateu Bateu Bando longe Perde Baralhas Valeu Baralhas 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 lá, caralho Baralhas Baralhas Bateu Cima no gol Natural Descob Ai, eu perdi A gente Ia perder Na cara Começa Pô, ele bateu alto Se ele ia certo E ele não pegava Nossa, tá me lembro Que bicho Tá sério Que isso? Deu uma leve deslizada ali O Baralhas Acabou pegando embaixo Vem Luciano Vai pagar a luz Não é só Torcedor do São Paulo Gritando É Luciano Tá bom Luciano Renan Renan e Luciano Dois para o São Paulo Um para o Leste É Que isso Porra, Luciano Caralho Decisivo Luciano Porra, Luciano O São Paulo Desperdiza sua primeira Penalidade com o Luciano Renan Caiu bem no campo esquerdo Para fazer a defesa E bateu mal E bateu mal o Luciano Assim como o Baralhas Na cobrança anterior Bem telegrafado Como dizem Deu toda a pinta De bateria ali cruzada No canto direito Dele Luciano Esquerdo do goleiro Renan Caiu bem para fazer a defesa Tudo igual Vem para a terceira Combrança Aqui para o Atlético Tudo igual Novamente no Morumbi Dois a dois Bernardo Bateu alto Aí ficou difícil O Felipe acertou o canto De novo Mas aí é difícil Para o goleiro Bate assim no alto É muito difícil Uma cobrança Precisa e perfeita De Shailon Depois de dois Penais desperdiçados Sequenciais Um de cada lado Shailon bate bem Converte E coloca a partida Novamente em igualdade Vem Igor Vinícius Para a cobrança Ali no quarto pênalti É rapaziada Aí o Igor Igor e Renan Renan e Igor Altorizado Igor Vinícius Com para a linha Vamos Caralho Já é xingado Ele bate contra Esse tempo Quando eu fiz o jogo Ele bateu Pente com o Igor O Igor Vem Bateu muito bem O Igor Ah, foi bem Eslocando o goleiro Mais um pouquinho Assim como fez o Shailon O pênalti anterior Naquela região De novo Vale Novo É verdadeiro Botar o São Paulo em vantagem São Paulo em muita vantagem Agora Léo Ferreira Léo Ferreira Não pode bater No final Léo Ferreira e Felipe Já era Ele vai virar o corpo Ele vai virar o corpo Pegou Felipe Alves Toma Defendeu Felipe Alves Olha o Santos Chorando Saltando bem No canto direito Agora é para garantir São Paulo Agora é para garantir De novo para você Ele deu uma de canhoto Ele é canhoto Ele é canhoto Ele é canhoto Ele é canhoto Não chega a tocar não Goleiro Tricolor Ela deu na trave Agora eu não sei Deu na trave A cobrança Do Atlético São Paulo De novo na frente Bernardo É a terceira cobrança Consecutiva Em que o Felipe Alves Vai no canto certo Confiança Do São Paulo Fizer Acabou Acabou Se o São Paulo Fizer Acabou Galopo É a chance agora Nos perde Galopo É agora É agora É agora É agora É agora É agora Porra Não perde não É maluco Penalti decisivo Para o São Paulo Galopo Renan Renan e Galopo Tá autorizado Galopo 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 Olha a final Olha a final Olha a final Olha a final São Paulo Finalista O Valadinho Tá aqui Rapaziada Tá chegando Camisa nova Do São Paulo No canal Vamos estar Deixando O cupom De desconto Para vocês Para quem quiser Tá comprando Na loja Do parceiro É aquele pique Galera Então já vai Pega a visão Que não vai deixar No comentário Não tá deixando No comentário Que isso É ter sido vazio Lá Porra Tá lá Caralho Next O que é Atlético O que é Seu pipoqueiro Eita Acabou Tá na final Tá na final São Paulo São Paulo É a final Tá Tchau Obrigado, Alberto.